Férias, feriados ou mesmo um final de semana levam tutores de cães e gatos a pensar no que fazer com os seus pets. Alguns optam por serviços de hospedagem, enquanto outros consideram levar o pet no avião. Mas será que é complicado fazer isso? A gente vai entender agora, tá no ar o quadro Meu Amigo Pet. Há quem viaje de férias e deixe o tão amado pet com pessoas de confiança ou até mesmo em creches. Mas existem aqueles que decidem levar os bichinhos na viagem. É o caso do Thalisson. O gato Izo chegou até mim por conta do meu namorado. A gente decidiu morar junto, eu moro em Manaus, ele morava em Porto Velho. Ele levou o Izo para Manaus, a gente veio agora a passeio, a gente decidiu trazer o Izo junto com a gente. Durante a viagem, o Izo apresenta comportamentos típicos da personalidade dele. Ele é tranquilo, só que ele é medroso. E a gente tem que tomar esse cuidado. Por exemplo, o avião faz muito barulho, ele já fica, ao entrar no avião faz muito barulho. Então ele fica mais estressado ao entrar do que no voo. Mas e aí? É só chegar no aeroporto e embarcar com o seu pet? É claro que não, né? Existem regras para isso. E se você está curioso para saber como curtir outros lugares, outros estados com o seu tão amado bichinho de estimação, continua por aqui. Porque além dessa caixa de transporte específica aqui, também existem outras regras que precisam ser cumpridas. Sobre a documentação, são dois documentos exigidos para todas as companhias aéreas. A primeira é a carteira de vacinação. Ela precisa estar em dia com todas as vacinas. Precisa conter todas as informações do pet. E o segundo documento é um atestado médico. O pet tem que ter passado por um veterinário. E o veterinário tem que atestar que o seu pet está bem, que ele está apto a fazer aquela viagem com o doutor. E essa visita com o veterinário, ela precisa ter uma validade de 10 dias no máximo. Então é bem próximo mesmo da viagem que tem que fazer. Existem dois tipos de transporte para o pet, que vai na cabine. Que é a casinha ou canil, a companhia aérea chama de canil. Que é de um material flexível ou daquele mais rígido, que é bem duro mesmo. Sobre tamanho e peso, depende de cada companhia aérea. Mas no geral, o pet precisa ficar de pé na casinha. E na lateral, ele precisa dar uma volta ao redor dele mesmo. Ele precisa conseguir fazer isso. Então o nome do serviço que a gente utilizou para vir nessa companhia aérea é Pet na Cabine. Justamente esse tamanho da caixa varia de companhia aérea para companhia aérea, porque ela vai embaixo do assento à frente. Então você consegue ter a visão do animal de estimação o tempo todo durante a viagem. Uma das regras que as companhias aéreas colocam para a viagem com o pet é que tem apenas três vagas. O voo na cabine para estar viajando com o pet. E nos voos tem que ter apenas uma conexão. Não pode, se tiver duas ou mais, o seu pet já não embarca. Esse processo de viagem com o pet, ele requer uma atenção bem detalhada. E existem algumas regras que precisam ser seguidas. Então a gente sempre indica, sempre procurar um profissional do turismo para fazer essa compra do serviço para estar viajando com o pet. Fica a dica para os viajantes de plantão. Lembrando que além de tudo isso, ainda tem a taxa de transporte dos pets. E aí, será que vale a pena viajar com o seu bichinho? Você levaria? E aí pessoal, se curtiu o vídeo, cola com a gente e se inscreve aí!